E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aliás o primeiro vídeo de Forza Horizon 3 Esse jogo que eu tô muito viciado, eu tô muito feliz de estar trazendo pra vocês Porque eu estou jogando demais, ele é muito divertido e vai ser uma série... É, beleza hein? Obrigado aí querido E vai ser uma série completamente diferente das séries que vocês estão acostumados aqui no canal Então isso tá me empolgando muito, é um conteúdo que eu quero muito trazer E eu vou começar mostrando aqui o carro que eu tô Olha a criança, olha o naipe da criança É óbvio que a gente vai começar com um mustangão, certo? Um mustangão zubate, olha aí ó, olha o volante muito louco aqui com force feedback e eu tava indo de ré Eita porra, como é que eu dou carré nessa parada aqui? Eita, eu não sei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oxi Ah tá, já achei, beleza Essa aqui eu não sabia não queridos, acabei de primeira ré que eu dou Eu tô com esse kit muito foda da Logitech Então essa já é a primeira grande diferença A Handcam com esse kit incrível da Logitech aqui Com o Shifter, né? Eu tô jogando nesse câmbio aqui que eu acho ele muito mais legal Pra maioria dos carros Pedal, volante, com embreagem Então tá realmente bem complexo Mas eu acho que isso vai trazer uma parada muito diferente aqui pro canal nessa série, né? Esse é o primeiro ponto muito diferente Segundo, Force Horizon, ele é linear, certo? Então existe uma certa linearidade, mas isso não passa de um grande tutorial Aqui nesse jogo nós somos o líder de um grande evento, né? Então nosso objetivo aqui é ser um deus das corridas A gente é uma celebridade das corridas, né? Todo mundo quer correr contra a gente, todo mundo quer conhecer a gente E eu tô jogando nessa câmera só pra vocês verem o carro Mas na real eu gosto de jogar ou nessa normalmente Ou na próxima câmera, eu vou mostrar pra vocês Então galera, a ideia aqui é sermos organizadores de um evento muito foda Corredores muito fodas Eu tava fazendo cagada aqui Deixa eu me concentrar Cara, isso é muito insano Muito, 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 muito insano mesmo Eu tô muito feliz de estar jogando essa paradinha aqui Porque esse jogo é muito sensacional E eu espero de verdade que vocês curtam o conteúdo Porque é um conteúdo que me dá um trabalho diferente Mas eu acho que vai valer muito a pena Porque vai ser muito foda, tá? Esse Force tá com um modo comunidade muito louco Então eu e o Sterinho já estamos encaminhando tudo pra criar o nosso clã Sim, pra que você possa jogar comigo Seja no Xbox One ou seja no PC Porque tem crossplay nesse jogo Então a gente pode jogar junto independente da plataforma Criar um clã, fazer umas corridinhas junto Mano, pode até 11 pessoas simultâneas Na mesma corrida, tá ligado? Olha que foda, mano Olha o mapa da Austrália, é sensacional E mano, eu vou passar todo o feeling desse Force pra vocês agora A gente vai fazer esse aqui, esse primeiro torneiozinho aqui, ó É um evento, né? Então a pegada aqui realmente é fazer uma Uma show race, né? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouco Eu acho que ela caiu um pouquinho Eu não tenho muita noção Porque eu não tenho um retorno real time dela Mas eu acho que assim, tá bacana Então, ela tá obviamente presa em mim, né? Como vocês podem perceber Pra que vocês possam ver cada movimento que eu fizer Mano Olha só, sente Olha o que a gente vai rolar Olha o que vai rolar agora O nosso Mustang, certo? Siga contra quem que a gente vai correr Isso mesmo, cuzão? Um trem de carga, véi Olha isso que foda Na moral Ó, só pra falar Eu não quero usar o retroceder Tá? Que negócio daquele replay Mas nessa corrida aqui Eu acho que talvez eu precise usar Ela é muito complexa mesmo, assim E... Então, ela eu não vou me privar, não O retroceder a gente vai se privar de usar Principalmente nas corridinhas online Certo? Aqui, mano É, bom Até porque não pode Mas nessa aqui Tipo, é um bagulho que, mano Que você precisa fazer a pista perfeitamente E, mano Tem trecho de terra Tá me tremendo muito Deixa eu voltar com essa aqui Então, tipo assim A parada aqui Ah, não Beleza É luxo Não O retroceder aqui Realmente ele é mais que necessário Sabe? Porque, tipo Um salto desse É difícil pra caralho De fazer isso aqui E aterrissar ele É muito mais difícil Então pode ser que eu perca o controle Ó, consegui manter Beleza Mas retroceder nessa hora Tá liberado, tá, pessoal? Enfim Tô jogando no nível de dificuldade alto Como vocês vão poder perceber Além do que Tô jogando com a embreagem Com o câmbio Que dificulta pra cacete, né? O jogo fica muito mais complexo Pra quem manja Estou jogando de ABS Ligado, ok? Porque Vocês sabem que essa parada d'água Fica realmente muito difícil Por mais que isso seja muito bom Isso, porra Isso pode ferrar qualquer um Deixa eu me concentrar Queridos, peraí Beleza Alinhamos aqui Agora é uma retinha Três de terra Três de terra Três de terra Espera, se concentra Consegui Consegui De first, filha da puta Deixa eu tirar o pé do acelerador aqui Porque eu vou cair na terra Tem bastante chance de eu perder o controle Não, mantive Mantive, mantive, mantive Mano, acho que vai dar pra ganhar, hein? Meu Deus do céu Olha o Force Knockback dos volantes Force Feedback, né? Foi Não, puxei a marcha errada Caralho, eu não vi Puta, aquela marcha pode ter me ferrado, mano Eu posso perder por causa dela Eu posso perder por causa daquela marcha O trem tá muito na minha frente O terminato ali Dois quilômetros Eu não vou conseguir, não 1.5 quilômetros Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, mano Tem que ser de quinta Eu não vou nem passar a sexta Quero esguelar o carro Eu não vou conseguir Não vai dar Não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vai dar o quê? Que não vai dar o quê, porra? Que não vai dar o quê? Puta que pariu Até derrubei a câmera aqui Eu não posso vibrar assim, não, gente Nossa Mano do céu Um segundinho Um segundinho, mano Um fucking segundinho Mano, agora fodeu Agora eu tirei a câmera completamente do lugar E eu não vou conseguir voltar lá, não Nossa, mas eu tô muito emocionado, mano Esse é o tipo de coisa, queridos Que vocês vão ver nessa série de Forza Carros incríveis Uma pilotagem insana Em alto nível É isso que eu quero trazer Eu tô muito committed, sabe? Tô muito dedicado A trazer um bom conteúdo de Forza E eu espero que vocês gostem Se você gosta de conteúdo de Forza Já vai deixando o seu like Porque o meu plano é trazer muito mais E digo mais Tem planos aí pra rolar um evento Um encontro Pra eu poder jogar com vocês Jovens Sim, então a gente vai poder jogar juntos Num shopping No dia do lançamento Tá? Eu vou dar mais detalhes daqui um tempinho Mas já vão separando Se não me engano é dia 27 Já separem na agenda Que vai rolar num shopping Aqui em São Paulo Eu vou dar mais detalhes Pra vocês Depois, né? Então Vamos voltar aqui Oita porra, peraí Beleza Então Qual que é a pegada do Forza? Ele não é linear Como eu falei Então não tem essa parada Tipo assim O Forza antigamente Ele era muito linear Então você começava Com um carrinho pequenininho E ia melhorando 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 Participando de eventos Cada vez mais difíceis É isso aí Esse Forza não, mano Você troca de carro o tempo inteiro Cada hora você tá num evento diferente Cada hora você tá num desafio diferente Então Deixa eu ver Esse aqui eu já fiz Vamos fazer um desafio novo Vou fazer um pra vocês Que eu não fiz ainda Esse aqui E eu acho que esse aqui Esse pá tá disponível pra campeonato Mas eu vou fazer ele Só uma exibiçãozinha Só pra vocês Terem uma noção aí Vamos ver Preciso de pisar na embreagem Pra engatar aqui Então eu acho que esse aqui Já vai dar pra mostrar alguma coisa Eu não sei Eu me joguei no eventinho ali Essas pistas daqui do deserto Eu já conheço Eu já liberei três horizons Esse aqui que é o do deserto Eu liberei um na floresta Eu liberei um na cidade Pra começar Eu queria trazer esse ambiente aqui Que eu acho mais a cara da Austrália Um deserto chuvoso Como vocês estão podendo ver Olha que coisa linda Olha aqueles balões, né Olha esses gráficos, mano Olha isso Na moral Beleza, chegamos no evento aqui Deixa eu voltar pra camerinha aqui Beleza, chegamos Show Organizar evento E vamos fazer uma cordinha Eu tenho corrida de exibição Campeonato eu já fiz Esse vídeo eu vou focar no Mustang Isso aqui é tudo os eventos Que a gente pode ter Só pra vocês terem uma noção Nessa pista, certo? E além de tudo isso Eu posso criar o meu evento Então eu posso escolher o carro que vai entrar Quanto que vai valer Tudo isso Então é isso que eu tô falando O jogo é muito pouco linear Ele tem muito focado Na liberdade de criação No compartilhamento de campeonatos E nesse tipo de coisa Que vão deixar esse jogo muito rico Durante muito tempo Com muito conteúdo Durante muito tempo Então isso é muito bacana A gente vai pro nosso primeiro torneiozinho Nossa primeira corrida de exibição Não é nada demais A gente já fez a corrida do trem É só pra fechar realmente o vídeo E dizer pra vocês Que eu tô muito empolgado Com essa série de verdade Eu acho que temos uma chance De trazer um conteúdo excepcional E eu tô muito, muito, muito empolgado Pra trazer esse conteúdo excepcional Pra vocês Beleza Então vamos lá Não vou nem mexer nada Vamos começar Eu tô engatadão aqui Não tem mais contagem nesse jogo Então isso tem que tomar Uma coisa que tem que tomar Muito cuidado Porque clicou em iniciar A pista já vai começar Beleza Vamos, vamos, vamos Eita porra Isso aqui é larga Eu não preciso frear Na maioria das coisas Por um jeito Mas tá foda aqui Eu tô no meio de tudo aqui Mano, tá um caos Essa câmera é legal de jogar Que a gente tem a mesma resposta Do volante aqui Do volante lá Foi, passei Ai, cacete Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera Tô na terra aqui, mano Tá foda Terra é foda, mano Se a gente vacilar A gente perde o controle E roda aqui E já era Boa, foi Foi Fica pra trás aí Trouxão Nossa, quase perdi o controle Tô enxugando bem Cada marcha Pra me manter Preso no solo Aqui, tá ligado O cara colou em mim Colou em mim Porque eu errei Colou em mim porque eu bati Foi, voltando Voltando Voltei bem, beleza Tem um pouquinho de asfalto aqui Vou tentar me manter nele Calma, calma Calma, patoff Calma, patoff Não vou Nossa, eu juro que eu não quero Usar essa parada aqui Mas, mano Não, eu não vou aceitar Sério Tava indo muito bem Pra uma batidinha dessa Tão injusta me tirar aqui Beleza, foi Voltamos Ai, desculpa, manos Eu jurava que eu não queria Usar retroceder, velho Bom, mas daqui a pouco Começam as onlines E aí eu não vou ter Essa desculpinha mais, hein Porra, eu não usei nada do trem Eu tava com crédito Ah, ficou fácil demais, velho Mandei muito bem no comecinho Pra estragar tudo ali no finalzinho Mas enfim, terminamos Eu espero que vocês tenham gostado Juro que eu vou evitar O retroceder ao máximo Mas enfim Foi uma corrida muito foda A gente teve um desempenho muito grande Eu passei da do 3 de primeira Então é isso que eu quero trazer pra vocês Caras, não vai ser um conteúdo linear Como eu falei Não vai ter história Porque esse jogo não tem história A pegada desse jogo é Trazer o melhor evento de carros pra vocês E é isso que eu quero também Trazer o melhor conteúdo de força Para vocês Beleza, manos? Então é assim que a gente vai terminando Esse vídeo muito sofrido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu joinha Seu favorito Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo de força Deixe nos seus comentários Desafios que vocês querem que eu faça Carros que vocês querem que eu dirija Enfim Coisas que vocês querem que eu faça Vai ser muito legal ter esse tipo de feedback Da comunidade de vocês É nóis, manos Eu espero trazer força todos os dias E pra isso eu conto com o seu apoio Um beijo E seus bombons Até amanhã E valeu!